Fala aí rapaziada, seja muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Galera, tamo dando um rolê aí, rolêzão de quinta-feira Eu vou gravar esse vídeo e já vou postar hoje mesmo pra vocês, tá? 7h30 da noite, vamos dar tempo, né? Aproveitar pra fazer um vídeo aqui pra vocês, tô aí lá no posto Abastecer porque já bateu reserva É, como eu disse, esse carro aqui ele tá mais econômico do que antes, galera Depois que eu fiz aquela troca de bobina, o carro ficou muito mais econômico do que tava antes Tô fazendo um teste aqui, pelo combustível que eu coloquei essa semana passada aí Eu tava fazendo mais ou menos a média aí, o carro tá mais econômico Eu não cheguei a fazer as contas assim certinho não É mais assim pelo tanto que eu sei que anda com uma certa quantidade de combustível E eu achei assim que o carro ficou bem mais, bem mais econômico do que tava, galera Rodou muito mais com a quantidade de combustível que eu tava acostumado a colocar Pra fazer tal trajeto, entendeu? Então eu sei mais ou menos a base aí de quanto que o carro gastava E agora só tá faltando a gente pegar e fazer a média de consumo dentro da cidade, né? Então, e na pista também, né? Depois que a gente notou que o carro tá mais econômico Compensa a gente fazer mais um teste de combustível na pista E um na cidade agora, né? Pra ver como é que tá o consumo do carro Tô indo agora abastecer, colocar um pouco de combustível aí E quero essa semana fazer o teste de consumo na cidade, galera Pra ver quanto que esse carro aqui tá fazendo na cidade Porque já faz, tipo assim, muito, muito tempo Que eu não faço o teste de consumo na cidade A gente faz mais na BR, né? A gente faz mais na pista Agora dentro da cidade é muito difícil eu fazer Só fiz uma vez só E eu nem lembro quanto que deu na cidade Só sei que na cidade gasta bem mais, obviamente, né? Mas eu quero fazer o teste de consumo dentro da cidade agora Pra ver quanto que esse carro tá fazendo, velho E com certeza sim que eu vou fazer Olha, uma Range Rover Vinho Linda demais, velho Eu preciso dar uma passada nessas lojas aí Qualquer dia, galera Tem muito carro legal ali E eu acabo esquecendo de passar Queria passar ali pra ver o que que tá tendo de bom ali Aqui, ó Aqui tem mais uma Eu preciso Ó Ó, então os carros da hora aqui também Eu preciso passar naquelas lojas de trás Pra ver o que que tá tendo de carro ali, velho É... De repente aí a gente acha um carro legal, né? Mais ou menos do preço que eu pretendo pegar Depois que eu vender o Civic E quem sabe aí a gente não... Nesse tiver algum carro do gosto ali A gente já faz um negócio, sei lá Ou dou o carro lá pra eles, né? Dependendo de como for a negociação Mas eu preciso dar uma passada Aqui tem mais uma loja, ó Mais um estacionamento Eu preciso sim dar uma passada ali pra gente dar uma... Uma verificada Pra ver que carro que tá tendo ali de bom Ó, tem mais uma Range Rover Só que essa aqui é branca Aqui atrás Top demais a branca, né? Mas aquela vinho... Nossa, aquela... É muito top Sonho de consumo Mas imagina só uma Range Rover preta Ou vermelha, mano É top, né? Chama atenção A vermelha chama mais atenção ainda Do que a preta, obviamente E é top E é top, mas... Pelo valor que tá esses carros hoje em dia Sei não, hein? Meio complicado É meio embaçado L200 branca Se fosse pra mim ter uma L200 Teria que ser branca ou preta Né? Uma dessas duas cores A prata eu não curto muito Né? Tá vendo? Ela tem uma... Uma antiguinha ali, ó Prata A prata eu não curto muito, não Mas a branca ou a preta Seria interessante Acho que eu vou abastecer uns 100 reais De gasolina Pra não ficar na mão, né? Porque Saiu... Tinha um pontinho de gasolina ali, ó Agora não tem mais nenhum Quando acaba um pontinho de gasolina Ainda anda um tanto Mas não é bom, né? E não é bom arriscar também, né? Contar com essa... Com essa gasolina Depois fica na mão aí E aí é embaçado Então vou colocar uns 100 reais de gasolina aqui Só pra ter um combustível Pra andar aqui na cidade, né, galera? A galera pergunta bastante Pra que que serve aquele tanque Que fica ali na frente, né? Uma entradinha de tanque de combustível Tem um ali de trás E tem aquele da frente Galera, aquele tanque da frente ali É pra partida a frio, né? É um tanque que cabe mais ou menos aí Umas 500 ml, não sei 500, 600 ml É tipo assim, pra você colocar gasolina Pra nos dias de frio Quando o carro fica ruim Pra pegar no álcool Se você estiver usando etanol Você abastece com gasolina lá Aí você coloca a gasolina lá Aí quando estiver usando etanol É... O carro fica melhor pra funcionar, né? Faz dias que eu não abasteço Mas quando precisa abastecer Acende a luz aqui, ó Aqui em cima Quando tá precisando abastecer Mas pelo jeito Não tá precisando não E faz tempo que eu já Que eu abasteci Aquela Partida frio Se bem que Eu só tô andando na gasolina, galera Não tô andando muito no etanol, não Tô andando mais na Na gasolina Porque assim O valor do etanol Aqui tá muito elevado Ao preço Aí em relação à gasolina aqui Na região onde eu moro Então não compensa Abastecer com etanol Por enquanto Então tô abastecendo mais Com gasolina mesmo Aí galera Carro abastecido Se eu não me engano Deu 14 litros E alguma coisa, né? Os 100 reais Meu, hoje em dia 100 reais de combustível Não é nada, né galera? Ó pra vocês verem, ó Não mudou praticamente quase nada Ali no marcador de combustível do carro Hoje em dia Tá embaçado abastecer Tá complicado, galera Você coloca... Antigamente você chegava no posto, filho Você chegava e falava assim Ah, coloca vintão aí de gasolina Você sair com o tanque cheio Hoje em dia Você chegar no posto Mandar colocar vinte O frentista bate Não sei Brincadeiras à parte, rapaziada Tô zoando Mas Hoje em dia tá... Ó, tem uma caminhonete vendendo aqui, hein? 4x4 Que caminhonete que é essa mesmo? Frontier Da hora Aqui é cheio de caminhonete, galera O que mais tem aqui na minha cidade é caminhonete A galera que gosta de verdade de caminhonete Então tem bastante, bastante mesmo O marcador de combustível do Civic Ele é um pouco bugado Ele demora pra poder subir os pontinhos Mas daqui a pouco sobe mais... Mais um ou dois, não sei Nem sei quando tá ali Daqui a pouco ele sobe mais um pouco Mas ele é meio bugado Ele demora pra ir Pra ir completando Tem gente que abastece, enche o tanque E os pontinhos ali Não enchem todos, né? Eles ficam Alguns sem completar Esse aí também é um bug Que tem no No marcador ali, né? Às vezes dá Às vezes não dá Tem carros que Que dá esse bug Tem carros que não Mas geralmente Quando você enche todo o tanque É... Se você parar ali Onde a bomba trava Acaba que fica um pontinho faltando Um ou dois ali Dependendo No meu caso Isso nunca aconteceu Mas tem Civic Aí que você abastece E acontece isso Galera, então esse foi o vídeo, mano Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Rolezão de quinta Já vou editar esse vídeo Hoje mesmo E postar aqui no canal Pra vocês, tá? Geralmente meus vídeos É assim Eu faço E já posto Praticamente no mesmo dia, galera Então Se você gostou Deixa seu like Tamo junto Valeu E até o próximo vídeo Falou? Fui